Se é homem mata, eu não peguei de uma pessoa que é pra tocar no paredão E porra, velho! Se você é MCPR, DJ Kuga, respeita esses moleque aí, menino! Aê, eu nem sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Kuga, nós invadimos de penetra e comemos várias pepecas Várias pepecas, várias pepecas, várias pepecas E comemos várias pepecas, várias pepecas, várias pepecas Várias pepecas, comemos várias pepecas Cheguei, foi, foi, cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Meninas, vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Meninas, vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto Nem sabia que era gente Tomou sol, tapa na cara e saiu com orelha quente Sol, tapa na cara e saiu com orelha quente Tomou sol, tapa na cara e saiu com orelha quente Pierre, se eu te contar, tu não acredita nas ideias Peguei a dona da festa, era aniversário dela Peguei a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, namorei, não gastei nada Comi, bebi, namorei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei Vai, vai, vai! O erro me mata, o erro me mata Eu tá tocando o paredão do Paranão Respeita, menina! Sabão! Aê, eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o Luan Andrade, invadimos e penetra e comemos várias pepecas Várias pepeca, várias pepeca Várias pepeca e comemos várias pepeca Várias pepeca, várias pepeca Várias pepeca e comemos várias pepeca Cheguei, foi, foi, cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma por um, eu vou escolher quem vou pecar Meninas, vem uma por um, eu vou escolher quem vou Meninas, vem uma por um, eu vou escolher Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente Tomou sol, tapa na cara e saiu com orelha quente Sol, tapa na cara e saiu com orelha quente Tomou sol, tapa na cara e saiu com orelha Luan, se eu te contar, tu não acredita nas ideias Peguei a dona da festa, era aniversário dela Peguei a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, namorei, não gastei nada Comi, bebi, namorei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei É na pegada, é no swing Sapão Sapão, aquela caixinha de ferência, tá aí Ah, essa mesmo Vai, vai, vai O erro me mata, o erro me mata Vai Respeita o swing, menino É porque essas cornetinhas, sei lá, tocam assim de jeito diferente Vai, eles vão